Música Olá! Durante a Copa do Mundo, 3 milhões e 700 mil turistas devem movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais. E para dar conta de toda essa demanda, bares, hotéis e restaurantes contrataram cerca de 200 mil empregados temporários. Segundo dados do Ministério do Turismo, os turistas que devem gastar mais aqui no país são os estrangeiros que vêm assistir aos jogos. Cada um deve deixar em média 5 mil e 500 reais. E quem está passeando aqui pelo Rio, fazendo turismo pelo Brasil, o que será que está achando do nosso país, hein? Vamos conferir? O serviço é boa atenção e sempre gosto muito das pessoas, a atenção que tem com os turistas. Adoro o Brasil! Adoro! Obrigado, Brasil! Só aqui no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão e 200 mil turistas devem passar pela cidade durante o Mundial. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo na Copa das Copas. Música